Então vamos saber todos os detalhes deste evento que com certeza vai ser um grande sucesso, a Vila do Forró em Montes Claros. Eu estou aqui ao lado do Juliano Dias, que é empresário da Total Eventos. Juliano, qual é o objetivo desta grande festa aqui em Montes Claros? O objetivo do evento, o que foi que nós pensamos? Trazer um pouco do sertão norte mineiro para dentro de Montes Claros, fazendo uma decoração única, um espaço temático, onde vai agregar vários fatores, como a comida típica, a cultura que está envolvida, toda essa magia que envolve as festas juninas, iniciando na Vila do Forró, no Parque de Exposições, aqui em Montes Claros. Como a gente pode acompanhar aí na animação 3D, realmente vai ficar um espaço muito bonito, especialmente preparado com esse clima que é gostoso demais, são as festas juninas, né Juliano? Isso, com certeza. A gente procurou agregar todos os fatores que realmente nos remetem a isso, as festas juninas, a tradição, a cultura norte mineira da melhor forma possível. Nós pesquisamos muito, procuramos aqueles parceiros que já tinham a tradição de festa junina em Montes Claros e que estarão junto conosco nesse empreendimento que é a Vila do Forró. Já são vários eventos já confirmados na Vila do Forró? Já temos vários parceiros confirmados, iniciando no dia 25 e se estendendo até o dia 23 de junho, lá no Parque de Exposições. A ideia do evento começar já a partir do dia 17 de maio? Isso, no dia 17 de maio nós ainda temos uma data livre, temos algumas datas livres, que a gente está encaixando parceiros que queiram fazer o evento junto com a gente nessa vila. Vai ser um charme, vai ser uma coisa diferente aqui em Montes Claros. Lembrando, Juliano, dos empresários que quiserem fazer essa parceria, as empresas, escolas, como fazer? É só entrar em contato conosco na Total Eventos, a gente vai estar mandando uma equipe para poder estar acionando junto a vocês, para a gente poder estar marcando tudo, todos os detalhes, entendendo e mostrando para vocês o que é a realidade dessa vila. Com o momento, a economia, hoje, Rafa, está muito complicado. Então, qual que é a intenção nossa? Realmente é reduzir custo ao empresário e não deixar que a nossa cultura se apague, que o brilho da Festa Junina se apague, que os fogos da Festa Junina se apaguem realmente. Então, a gente está aí dando um upgrade nessa questão aqui em Festa Junina, no norte de Minas. Pois a nossa vila aqui, ela é o maior empreendimento e talvez seja hoje o maior empreendimento nessa questão temática de Minas Gerais. Com certeza, o evento será um sucesso. O Ronda Gerais, que está aí na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros, estará presente. E lembrando, tudo aberto ao público também, alguns eventos abertos ao público. Cada dia, uma instituição vai ficar a cargo do evento da sua instituição. Então, como cada instituição está a cargo daquele dia, ela que falar o controle dessa portaria. Então, a cada dia do evento, ficará a cargo de uma instituição. Por exemplo, a gente já tem algumas instituições fechadas, iniciando aí com o Colégio Prisma no dia 25. Depois, nós temos no outro final de semana, no dia 1º o Colégio Siga, depois o Colégio Dom João. Seguimos com a Polícia Civil, Colégio Francisco Sá, Castelo Encantado, o Ícone. 75 anos da Sociedade Rural. Vai ser feito também o Forró da Rural, no dia da comemorando, 75 anos da Rural, lá na Vila do Forró. Cada um vai estruturar da sua maneira e, assim dizer, se vai ser aberto ao público ou não. Mas, com certeza, certamente será um sucesso. Parabéns por essa iniciativa de, mais do que nunca, manter a tradição do Forró, que certamente é muito gostoso. Juliano, reforça para a gente, então, como que os parceiros podem entrar em contato com a Totó Evento. Vou entrar em contato pelo telefone 38 998 48 65 12 999 28 34 35. Fala direto, vai falar com a gente, a gente está disposto. Você pode entrar em contato que nós retornamos na hora. E temos também o nosso e-mail, né? Total.eventos.hotmail.com Sucesso mais uma vez. É isso, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Tchau, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Tchau, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Tchau, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Tchau, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros. Tchau, Ronda Gerais na cobertura dos melhores eventos em Montes Claros.